mais um monte você aqui parabéns seu jovem você lutou muito e transformou esse mundo em um mundo melhor salvando várias vezes o universo tem som com a guenna e o kevin mas eu não vim aqui só para pegar a minha espada eu vim aqui para me dê o animitrix, o super animitrix eu pensei que tinha travado meu valor mas azimuth! assumir favor garoto olhe no seu ponço mas o que? uau um novo animitrix irado imagina que deve ter ativado o controle mestre não é mesmo? talvez com seus 18 anos valeu tchau 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 tchau